Eu fui no cinema assistir Batman vs Superman Batman vs Superman é tipo um namoro Não tem quando o namoro tá tudo bem e a namorada do cabo inventa que tem uma coisa pra brigar Porque os dois são super heróis e um quer salvar a cidade mais do que o outro É tipo duas crianças brigando falando as coisas que já fizeram Ô mas meu filho é pro cara que eu já salvei a terra de um asteroide Eu vou sempre com você sabendo também que teve um monte de gangsters Que eu matei ele com todas as minhas coisas de Batman Mas eu sei voar Mas minha roupa é mais uma coisa que eu não sei Só falta aparecer o homem de ferro Eu assisti em 3D Gente eu só assisto filme em 3D porque eu acho muito massa 3D Eu assisti e meu namorado mandou uma mensagem pra mim Chegou aí a mensagem em 3D Nossa gente a magia do cinema Melhor que eu assisti um filme em 3D É pegar dois óculos 3D e assistir em 6D O filme começa com o Bruce Wayne quando eu era criança ainda caindo num buraco E demora caindo Demora Demora Demorando Meu amor esse moleque leva uma chibatada no chão Ah tá explicado Um menino desse tamanho caiu por não sei quantas horas Meta a cabeça no chão leva uma chibatada e não morre Tem que ser o Batman menino Só que era só um sonho Era só um sonho Porque o pobre é Os pais morreram na frente dele E aí ele fica tendo esses sonhos a vida inteira E o filme tem ação Ela começa com invasão alienígena Ah 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 Muito figurante correndo pra lá e pra cá Muito figurante correndo pela frente da câmera achando que vai aparecer o filme Ah participei do filme uma vez Qual foi o filme? Batman vs Superman Qual é a parte que tu aparece? O cara nessa parte aqui ó Ah Pausa Tá ele borrado a cara correndo Pronto Participou do filme Esse aí é o cara Participou do filme o figurante Tem uma cena lá que a Lois Lane Que é a namorada do Superman Vai entrevistar um terrorista O terrorista sequestra a Lois Lane Que é a namorada do Superman O cara sequestra a namorada do Superman Esse cara é doido Meu irmão Esse Superman vem com sangue no olho Eu não entendo como é que a galera não conhece o Superman Como é que pode? O cara bota um óculos E outra pessoa Eu não posso andar assim E eu boto o pé na rua Cuida só Tira um selfie comigo Eu sei que nesse filme O povo começa a ficar meio que com ódio do Superman Porque o Superman é um cabo muito forte O cara ele não consegue salvar as pessoas Sem destruir assim os dois, três prédios não Ele não consegue dar um murro Ele não consegue dar um murro numa pessoa Sem quebrar umas 10, 15 paredes Aí a galera meio que começa uma busca assim Pelo Superman Aí a galera começa a pichar a estátua do Superman e tal O cara pega 40 40 anos de prisão Porque pichou a estátua do Superman Eu sei que o Bruce Wayne Que é o Batman Toda hora ele dorme e sonha com alguma coisa É algum pesadelo E o sonho do Cabo é massa viu No sonho do Cabo tem tiro Explosão Superman Efeito especial Tu é doido é coisa demais O moleque é tão rico Que até o sonho dele é massa Agora tem uma cena do filme que eu acho massa Que é uma perseguição Naquele carrozão preto do Batman Aquele carro do Batman Tem uns carros na vida Que é tipo assim Ah esse carro é massa E tem o carro do Batman Porque não é que o carro é massa É porque o carro é do Batman Podia ser um palio É o Batman dirigindo É o carro do É o palio do Batman A mulher pode recusar Não vou entrar nesse carro velho não Esse carro velho não sei o que O carro é do Batman Ai tem essa perseguição E a música A trilha sonora do filme ajuda A trilha sonora de filme ajuda em tudo Olha essa cena aqui com trilha sonora Agora olha essa cena sem trilha sonora Não vou atuar mais não Diretor não vou mais não Não dá nem emoção Sem trilha sonora não dá não Fique escroto Que o carro do Batman Ele explode tudo Tem um carro na frente dele Ele explode o carro Tem outro carro Outro carro E ele ainda é bom Viu que se fosse eu Baixava o vídeo e dizia Eu sou o Batman Do nada aparece o Superman Em câmera lenta Bonitão Peitão Bundão Aquela capa balançando assim Em câmera lenta O carro do Batman Perto do Superman Ele vira um Fiat 1 2009 Vamos dizer que eu sou o Superman Lá vem o carro do Batman Meu parceiro sei que depois daí Esse Batman fica o sangue no zóio Começa o treino Pra pegar o Superman Levanta peso Corre Puxa corda Empurra carro Levanta pneu Tudo pra ficar forte Aí chega o momento Chega o dia É hora da luta Meu Deus do céu Vai começar a luta Chegou a hora Frente a frente Superman Mete o cacete Batman jogando as bombinhas Bombinhas Não sei o que E o Superman Desce o sarrafo nesse Batman E pá E pá Aí vem o Batman Aí vem o Batman Aí vem o Batman Joga uma bombinha de Kriptonita Superman fica fraco Esse Batman Senta o cacete Nesse Superman E vem E tá E pega pela perna Joga na parede E pá Meu Deus do céu Nunca vi o Superman apanhar Meu Deus do que que tá acontecendo Jesus Senhor Se eu fosse o Superman Eu apelava pro psicológico Ele podia tá me batendo Eu dizia assim Pode me bater Você pode me bater Agora eu duvido Tu saber voar O Batman começa Pelo menos eu gosto de mocego É muita pancadaria Eu sei que depois disso tudo Eles viram amigos E começam a lutar juntos Por outra causa Por que? Eu não vou ficar contando aqui Você assiste o filme Você vai saber por que Eu acho massa do Batman É porque tipo Ele é muito engenhoso Ele joga um negócio pra cá Morre um aqui Ele joga o fio pra cima Pega a perna de um cabo E puxa Ele pega o negocinho do Batman Ele joga pra frente O cara morre aqui atrás Joga pra lá Mata pra cá O cabo é todo ao contrário Enquanto isso Enquanto o Batman Senta o cacete nos caba do mal Superman vai atrás do Lex Luthor Enquanto o filme tava acontecendo O que é que o Lex Luthor tava fazendo Tava criando o Satanás Sério mesmo Criando o Satanás O cara criou um monstro Que é o Satanás É tipo assim Ah o Batman não matou o Superman O Superman não matou o Batman Pô vou criar o Satanás agora Ele vai ver o cão Literalmente Vai ver esse Satanás É um bicho gigante Tipo o tamanho de um prédio Tipo o Hulk Só que tomando Whey Protein Começa a pancadaria Superman batendo o Satanás E Satanás batendo o Superman Superman levanta esse caba pro espaço Isso aqui é eu indo pro espaço Se eu fosse ia ser assim Eu não sei ir pro espaço Eu não fui O caba tira míssil no Satanás Só que o Superman tá junto com o Satanás Acaba aproveita que o Superman Levou o Satanás pro espaço E mete o míssil nos peitos E o Superman tá junto E o Satanás do filme não morre não Ele cai na terra Volta e fica mais forte Quanto mais bate mais forte ele fica Ele volta pra terra Quem é que tá na terra? O Batman O que diabo é que o pobre do Batman vai fazer com o Satanás? O Satanás fica frente a frente com o Batman Ele vai soltar aquele raio laser pelos olhos pra matar o Batman E pá A Mulher Maravilha aparece Segurando o raio aqui nos pulso O Superman volta vivo do espaço E pá Meu Deus do céu Esse filme tá muito bom Meu Deus do céu Esse filme tá muito bom Mas quando eu vi a Mulher Maravilha Eu vi o Superman Eu vi o que tava acontecendo Eu vi o perigo Eu vi a desgraça que tava acontecendo Eu só pensei em uma coisa Quando eu vi os três juntos Em fileira O Batman A Mulher Maravilha O Superman Meu Deus do céu Me subiu um arrepio aqui Se levantando os cabelinhos Tudinho Mulher Maravilha Pá Super Homem Pá É pancada nos peitos Meu amigo Superman metendo raio pelos olhos Satanás também É tanto raio pelo olho Que eu acho que quando terminou o filme O Superman foi fazer um exame de vista É muita briga É muita coisa Muita informação no filme Sério mesmo Agora é o seguinte Esse filme acaba E eu só quero saber uma coisa Qual é o gel que o Superman usa Eu passo meia hora arrumando meu cabelo Eu abro dois dedinhos assim do vidro do carro O Superman voa a 300 por hora Derruba o prédio Atravessa a parede Vai num show de rock Entra numa roda punk O cabelo do cabelo não mexe Um fio Música Música Tchau!